E aí, pessoal? Passando aqui para agradecer as 50 mil pessoas que se inscreveram neste canal. E isso me enche o coração de alegria, porque o propósito do meu canal, o propósito do meu trabalho, é expandir a consciência, oferecer conteúdos que levem ao seu coração um pouco de informação que expanda a mente, os sentimentos, para o mais. Então, me enche de alegria que muitas e muitas pessoas estejam interessadas neste movimento, estejam dedicadas a isto e estejam cultivando estes conteúdos que ampliam e que incluem. Então, obrigado a você que faz parte deste canal. Aproveita para maratonar os vídeos que estão aí, que tem muita coisa legal e tem muito mais por vir. Um grande abraço!